Nesse sábado, 2 de abril de 2022, está acontecendo mais um samba na casa do Sambador Bagaceira, na Fazenda Alto Alegre, município de Mairi, Bahia, com a presença de sambadores da região. Nossa amiga está aqui dançando, se divertindo, fala da felicidade de estar aqui presente sambando. É um prazer muito grande estar aqui sambando, dançando na casa do Sambador Bagaceira. E você está curtindo o samba, está gostando? Graças a Deus estou! Vamos conversar aqui com essa senhora, qual o seu nome? É Rita! Ô Dula Rita, a senhora mora onde? Em São Paulo. E está gostando do samba? Muito! Já se divertiu bastante? Bastante aqui, apenas que eu não moro aqui, mas muita saudade daqui da Bahia. Mas é natural da Bahia? Mairi. Muito bem, e veio aqui para curtir o samba? Hoje, estou indo embora com saudade. Desejo muito tudo de bom para minhas filhas, que eu sei que elas estão me ouvindo e tudo de bom para elas. Estou muito satisfeita de estar aqui no estado da Bahia. Mairi, onde eu me nasci, me criei. Só que eu estou em São Paulo há 29 anos. Vamos conversar agora com Manuel Braz Lomes. Fala para a gente a importância de um evento desse aqui. Boa tarde a todos. É de uma magnitude imensa a gente ver numa região que tem toda a prosperidade cultural. Ainda se mantém as raízes. Estamos aqui na casa de um dos grandes sambadores. O nosso amigo Bagaceira. O nome artístico, mas de uma força poética muito grande. Ele, Nego da Viola, João do Sabino, Otávio Edvaldo. Enfim, são grandes nomes que deixam a nossa cultura bastante enriquecida. E a gente se orgulha muito de estar aqui compartilhando. Veja que tem grandes dimensões de geração. Do idoso ao garoto. Todos envolvidos. E isso é muito bom para todos nós. Que a gente se alegre em ver e saber que a cultura vai se perpetuando. E olha só com quem estamos agora. João de Sabino Sambador. João, fala da satisfação de estar participando de mais um samba. Diego, boa tarde aqui em Marrios. Boa tarde, Diego. Para mim é uma satisfação muito grande eu chegar até aqui hoje na casa de Zé Bagaceira. Porque é um prazer imenso. Tem muito tempo que ele vem me convidando e sempre não vem dando certo. Mas hoje chegou o dia. Tudo tem a hora e tem o dia. Então estou muito feliz junto com vocês. Estou satisfeito. Para mim é uma grande alegria eu estar aqui hoje nessa fazenda. Nesse samba. E prestigiando o grupo de Itaçambano. E estou junto com vocês. Valeu aí, meu amigo. Tchau. 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 E agora vamos conversar com o organizador desse samba. O Sambador Bagaceira. Fala para a gente da felicidade de estar realizando esse evento. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos meus amigos, meus vizinhos de longe, de perto. Eu primeiramente quero agradecer a Deus. E meu amigo Braz de Jacobina, porque ele deslocou muito longe. E seu André. Que pensa numa pessoa boa, seu André. Eu não estive com o Paulo lá. Eu estive lá com o Pito. Que eu brinco mais palo, brinco mais pito. Então eu agradeço a presença de vocês. Eu tenho muito vizinho aqui e muito amigo. Esse inclusive aqui é meu vizinho aqui. E a tradição de samba, seu André e Braz, Guimarios e Diego Silva. Eu não deixo. Enquanto eu aguentar bater os bestos e bater as pernas, eu estou entrando. Então, é o que eu quero dizer a vocês. Para mim é um prazer imenso. Inclusive, Mocó. Mocó que é de Quixabeira. É meu primo aí. Ele é daqui, mas ele mora em Quixabeira. E veio aqui para a minha brincadeira. Se eu for falar em nome de todo mundo, eu não tenho como eu falar. Então o grupo da gente, Paulo de João Velho, Pito, Jorge Basilo, Fidele. É nosso grupo. Nosso grupo era quase em 12. Morreu um bocado e só existe hoje quatro. Então, para mim fazer uma obrigação, uma diversão dessa, eu tenho que caçar daqui, daqui lá, de Jacobina, seja onde ele for. Mas eu tenho que fazer. Eu pedi a Deus para honrar essa brincadeira hoje e eu estou fazendo. Otávio Edivaldo, que é meus conterrâneos, que não é melhor do que ninguém, mas nós brincamos juntos. Carminho Budi hoje. E desde já deixo um abraço para vocês, meus amigos todos. Meus vizinhos, que eu tenho muitos vizinhos, tenho muitos amigos, que se eu disser assim, e na brincadeira, brincadeira, se eu adoecer, na hora a minha casa me enche. Que Deus abençoe a todos. E seu André, o senhor, não lhe dou 10 não, lhe dou 20. Olha, agora vamos conversar com o Edivaldo, ele que faz dupla com o Otávio. Conta para a gente, o que o samba representa para você? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Aguimar Rios. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os meus amigos. Diego, falar de samba é falar de alegria, falar de emoção. Falar dessas coisas lindas que a gente faz todos os dias. O samba representa para mim uma coisa muito boa, uma coisa muito maravilhosa. Eu só trabalho na minha vida e fora de trabalhar eu faço samba. Quando lembro, quando posso, faço chula e batuque. E faço samba quando posso e quando estou aqui no meio dos amigos. A alegria maior do mundo, Diego, é fazer samba. Samba faz parte da minha vida, é minha história, é quase meu tudo. Deus, saúde e depois samba. Depois os amigos que fazem parte do nosso samba. É uma alegria imensa estar de novo sambando. Inclusive hoje, o samba na Casa de Bagaceira, junto com os amigos. Tantos amigos que eu não quero nem aqui estar falando nomes, porque eu posso pecar e deixar alguém sem falar. Então, aos amigos, a todos os meus amigos, uma felicidade maior do mundo em estar aqui representando o samba da nossa região, o nosso flocório, a nossa cultura, a nossa coisa bonita, maravilhosa que a gente faz no dia a dia, que é sambar. Eu só faço isso, Diego, trabalhar e sambar. Tentar, como eu tenho algumas chulas que diz, cantar para me alegrar e para alegrar o nosso povo. Coisa muito boa demais é sambar. Sambar, sambar, sambar. Agora vamos conversar com o senhor Tonhão de Antimo. Está gostando do samba? Diego, estou gostando muito. Nunca vi um evento gostoso igual hoje. Com os amigos, todos os amigos que eu gostaria de me encontrar com ele, era aqui na casa de Zé Bagaceira. Hoje eu tive a felicidade de estar aqui com os nossos amigos. Silveiro, que é da região, não é sambador, mas prestigia o samba. Tem muitos sambadores aqui que eu valorizo. Estamos com o pessoal de Capela, João Sabine e o grupo de muitas regiões aqui. Muito gostoso essa tarde. Espero que essa tarde se repita por muitos e muitos anos. Que Deus proteja todas as famílias do Brasil. Que no livre dessa pandemia. E vamos cantar, gente. Vamos cantar aqui. Vamos cantar aqui. Que chula é cultura. Jesus nos proteja. E vamos para frente. Que atrás vem gente. Uma boa tarde. E vai ter mais. Vai com a fé em Cristo. Valeu pessoal. Um abração a todos. Aqui hoje no salão, vim aqui pra badear. Aqui hoje no salão, vim aqui pra badear. Aqui hoje no salão, vim aqui pra badear. Eu vou falar com o Diego, quando falo com a Guimar. Vou falar com o meu amigo, onde o meu sentido está. Eu não conheço você, com você vou conversar. Aqui hoje no salão, eu vou falar pra você. Aqui hoje eu vou sambar. Aqui hoje no salão, vim aqui pra badear. Aqui hoje no salão, vim aqui pra badear. Aqui hoje no salão, vim aqui pra badear. Eu sei de onde Sabino, olha ele onde está. Encontrei o Diego Silva, o amigo aqui pra badear. O samba tá bom demais, agora vai começar. Aqui hoje no salão, vim aqui pra badear. Vamos conversar aqui com essa senhora. Qual o seu nome? Judite Amaral de Souza. Dona Judite, aonde a senhora mora? Eu moro aqui no Alto Alegue. E pelo visto, do jeito que a senhora tá suada, já sambou muito, né? Demais, demais da conta. Tá gostando do samba? Tô gostando. Ao lado das amigas aqui? Todas as amigas minhas aqui, todas são amigas da gente aqui, tudo. E o Paulo aqui, ó, é sem comparação para mim. Paulo é o que é seu? Meu compadre, de estimação. Muito bem. Estamos aqui ao lado de mais uma amiga. Seu nome? Zaura Pereira. Dona Isaura. A senhora também tá gostando muito do samba? Ave Maria, meu filho, eu adoro. Tá só assistindo ou já dançou também? Eu já dançou que tô cansada. Eu adoro samba. Se eu fosse uma, eu só vivia dançambando, que nem Zé Bagaceira. Vamos cantar a roda. Vamos sim. Mas Paulo aqui, ó. Paulo e Zé. Certo. E vamos conversar com mais uma amiga que está aqui com a gente também. Seu nome? Dilva Xavier Ramos. Moro em Várzea do Poço. Estou adorando esse samba. É pena neste ano tá acabado, né? Que era pra ir até o dia amanhecer. Pra gente se divertir mais ainda. Tá ótimo. Nota mil. E a senhora saiu de longe pra vir curtir esse samba, né? Com certeza. Com todo prazer. E o que faz a senhora viajar tantos quilômetros pra vir aqui, marcar presença num evento como esse? A animação, as colegas também, né? Com certeza. Graças a Deus, tudo bem. Elas pagam a freta. Elas pagam a freta pra sair pra divertir, pra assustar, a gente brincar. Porque é que nem você sabe, onde é uma bagaceira tá? A gente são as pessoas que fazem o bem. É de tudo da vida. É unido. Todas as amizades a gente tem com todas as pessoas aqui. Todo quanto é lugar, que nem você vê. Então a gente também sente prazer disso, de a gente estar também, as pessoas rodeadas com a gente, viu? Então é ela aqui também, manda ela conversar um bocadinho, que gosta. Vamos conversar com mais uma senhora que está aqui presente. É sogra do dono da casa, não é isso? E está sambando, está dançando, está se divertindo. Oi, muito. Graças a Deus. Espero que daqui a um ano ou menos nós esteja aqui junto com vocês. Muito bem. Gostei. Adoro o samba. É a primeira vez que a senhora está aqui? Não. Todo ano quase, né, Zé? Eu adoro o samba. E esse ano está diferente dos outros anos? Não. Esse ano está do mesmo jeito e o melhor ainda. Amei. Muito chique. Quer falar mais alguma coisa? É, Zé, está de parabéns, graças a Deus. Deus dê muitos anos de vida e saúde nele. E Isabel, para que todo ano a gente esteja presente aqui nesse samba maravilhoso. Obrigada a todos. Estamos aqui na cozinha e vamos conversar com a dona da casa, esposa do sambador bagaceira, dona Isabel. Dona Isabel, fala para a gente da satisfação, essa felicidade que a senhora está sentindo de receber os visitantes que estão participando desse evento tão maravilhoso. Mas, Diego, para mim é uma maravilha porque não tem coisa melhor do que a gente estar junto com nossos vizinhos, amigos, de longe, de fora, muito satisfeitos. A gente tem um pé de conversa, então a gente fica muito feliz e tanta coisa que acontece nos outros lugares, né? Que tem algum pé de briga e aqui, graças a Deus, não teve briga. E aí é que a gente gosta. Sempre o Zé Bagaceira gosta muito de samba, eu também não fico atrás. Então, aí a gente precisa de oligiar a gente e oligiar o pessoal que vê, né? Que vê na festinha da gente, no sambinha. Graças a Deus, eu estou muito satisfeita. Fiz almoço com as minhas amigas, tudo. Aí todo mundo jantou, almoçou, né? E é isso que a gente quer, alegria e muita felicidade para todos a gente aqui, que somos todos vizinhos, todos somos alegres. Nós todos, né? Afinal, o nome aqui da região é Alto Alegre, né? Então, todos são alegres, realmente. E estamos aqui na cozinha, a senhora falou aí do almoço que foi servido, realmente foi um almoço maravilhoso. Além de samba, teve almoço aqui também, né? Trazendo para as pessoas presentes aqui, realmente um verdadeiro banquete. Verdade, com certeza. E é isso que a gente gosta e todo ano, com a FEM DEUS, nós vamos fazer, mas melhor ainda, redrobar, né? Isso aí. E não para não, viu? Tem gente comendo até agora, não foi só no almoço não, até na janta aqui, o rapaz, qual é o seu nome? O Robert. O Robert está aqui também, fazendo a janta aqui, né, Robert? É, rapaz, estão pegando aqui, fazendo um pouquinho, né? Já sambou muito, agora está fortalecendo. É isso aí. Pois é. Estamos aqui ao lado da nossa amiga. Ela também está aqui na cozinha, ela não está à toa. Já jantou? Já jantei. Já sambou? Já sambei. E o que achou do samba, o que está achando desse evento? Maravilhoso, como sempre, todo ano, o samba é conhecido e vale a pena conhecer quem não conhece. Vem para o samba de Bagaceira, que é bom demais. Falar em conhecer quem não conhece, qual o seu nome e aonde você mora? Iana mora em Vazia do Poço. Sou sobrinha de Isabel e Bagaceira. Ótimo, está vendo aí? Pessoas de toda região aqui marcando presença nesse grande evento, nesse samba, que realmente está movimentando hoje muito aqui a região da Fazenda Alto Alegre. Pessoas de toda região aqui marcando presença em Vazia do Poço. Pessoas de toda região aqui marcando presença em Vazia do Poço.